Olá amigos, bem-vindos de volta a mais um episódio do Waking Up do Vex com P-99, que sou eu. No último episódio fiquei sem tochas, por isso voltei atrás e ia buscar umas tochas, um bocadinho de carvão para fazer tochas. Enquanto estou aqui a apanhar carvão, vou-vos contar uma história. A história do último episódio, caso não tenham visto, foram ventoinhas de computadores que fazem barulho. E a moral dessa história foi, se tiverem alguma coisa que se avaria, tentem arranjá-la. Se não conseguirem arranjá-la, continuem a tentar. Se desistirem de tentar arranjar, continuem a tentar arranjar até estragar. Procurem na internet, procurem no Google, procurem, peçam a um amigo que não precisa do assunto, ou que precisa do assunto. E tentem. Se derem cabo da coisa que estão a tentar arranjar, ou tiverem mesmo fartinhos, ainda não comprem. Comprei uma nova, ou assim. Mas não seja a primeira solução. Comprar uma nova, e que não vão para fóruns da internet dizer às pessoas para fazerem, para comprarem uma nova. Logo, como primeira solução. Pronto. Foi o seu irmão no último episódio. Hoje vou-vos falar de Grão de Bico. Pois é, Grão de Bico. Porquê Grão de Bico? Ora bem, eu sou uma pessoa que gosta de snacks. Gosta de comer, aprecia. Coisas saborosas. E, principalmente, coisas que se possam ir trincando, assim, fora das refeições. Ou que até mesmo substituam as refeições, quiçá. E uma dessas coisas que eu gosto de comer bastante são aperitivos, também conhecidos como snacks. Coisas como, amendoins, milho frito. O que mais há? Aquelas coisas, tipo, os doritos e tal, salgados. Eu vou mais para os salgados. Gosto de doces, mas é mais salgados. Por outro lado, sou uma pessoa consciente da nutrição. Sei o que é que é, o que é que constitui as nossas necessidades diárias nutricionais. Em termos de galerias, o que é que os aperitivos contêm e que, a regra geral, contêm em excesso, para além dos requisitos e até do que devemos consumir diariamente. Portanto, tenho uma pequena obsessão que é a busca do aperitivo perfeito, aperitivo perfeito saudável, que eu possa comer à vontade. E tenho, tenho ouvido ser muito bem nestas pesquisas e nestas buscas. E, e, nestes, e pronto. Oi, calma, estou quase a quinar. Tenho informado que, há uma, que um bom alimento são alimentos como o grão de bico e o feijão. E sei que, destes alimentos, se podem fazer deliciosos aperitivos. Aperitivos, por exemplo, os indianos fazem, têm umas coisas que fazem, que é um aperitivo com uma... Pegam no grão de bico, fazem uma pasta daquilo, esmagam, cozem e esmagam. E, fazem uma extrusão, ou seja, fazem uns palitos daquilo, daquela massa e depois fritam. E põem lá uns, daqueles temperos indianos. E fica muito bom. Já comprei, comprei no... Acho que eu uso um pouco, tem uma secção, assim, de coisas mais... Mais exóticas, japonesas, indianas e mais umas quantas nacionalidades. E tem lá, assim, uns pacotes destas coisas, assim, boas. Eu os mantei e gostei. Porém, sei que aquilo frito não é o ideal a nível de gordura que tem. Eu preferia não comer com a gordura. Por aqui, uma coisa por cima, que tem tanta becharada. Ih, bó, xiii, tá bom. Ah, malandro. Pô, pra cá estão. E por muito que procure, à venda, nas televisões comerciais, não encontro aquilo que procure. Que é o tal aperitivo perfeito, que seja saudável, que seja baixo em gordura, ou que não tenha muita gordura. Porém, se é que não seja frito. Porque a gente gosta de coisas estaladiças, mas não tem de ser, para ser estaladiças, não tem de ser fritas. Pior é que a maioria é tudo frito. É certo que coisas fritas são muito boas. Mas não há grandes alternativas. É certo que há os amendoins e os nozes e isso. Os amendoins, porque é que eu gosto muito de amendoins, mas os amendoins que é à venda, são em grande parte, foram os que são mais caros, mas vêm em grande parte da China. E eu tenho lido que há pouco controle de qualidade, posso estar enganado, mas há pouco controle de qualidade na produção agrícola na China. Pois é. Eles produzem em grande quantidade e eles próprios consomem muito amendoim, porque fazem oleo de amendoim. Olha lá para a cozinha deles. Não tem, não usam azeite como nós. Não tem lá, não sei se tem oliveiras, mas é mais oleo de amendoim. Só que, pronto, eles podem usar coisas técnicas de produção em massa que não são muito saudáveis. Para produzir alimentos não muito saudáveis. Ui, não quero ir lá para dentro. Apá, isto. Ui. Aposto disso, eu quero uma festa de um bocado de amendoim. Será que vou morrer outra vez? Provavelmente. Ah, isto não precisa de setas. Tenho que esperar um bocadinho para recuperar a vida, porque isto está muito grave. E fazer mais tochas. Ouço um som de passos, fico logo, praticamente, em pânico. Não é pânico, vá. Fico ligeiramente exaltado, pronto, digamos assim. E então, uma boa alternativa é o grão-de-bico. Porquê? Porque é a enche. Bem, é o que é bom. Porque quando a gente tem aquela lyrica, é uma coisa que satisfaça. E aí, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer um bocado de amendoim. Enderman. O grão-de-pico. Deixa-me aqui. Pronto, se desfaz e tal. E este é um momento saboroso. Eu adoro grão-de-pico. E sabendo que há antecedentes de pessoas que fazem objetivos, sei que é possível fazer. E então, experimentei. A maneira mais rápida e fácil que me lembrei foi mesmo pegar uma lata de grão já cozido. Ixi, sustento esqueleto. Ai, eu consigo. Vamos a isso. Ok. Ok. Está. Preciso de mais coisas linhas. Peguei em grão e pus numa... Pus a grelhar um forno elétrico. A ideia é fazer com que o grão fique... Hum... Não consigo lutar contra tanto só ao mesmo tempo. Consegui que o grão fique estaladiço. Que a gente ponha na boca aí. Hum, delicioso. Pois é, fiz isso. Pus o grão e tal. Mas... Para se conseguir fazer esse grau de profissão é preciso acertar com vários fatores. Nomeadamente temperatura e duração de costura. E claro que isso é preciso fazer várias experiências. Ou falha... Ou falha... Ou falha-me, Deus. Oh. Oh. Especadina. O gregito. De certo jeito. Madeira... Não tem madeira. Tem aqui madeira. E pedra. Pedra... Nem por isso. Portanto, e eu hoje fiz a primeira experiência com esse processo de tentar obter o grande delicioso, perfeito, estaladiço, saíram, não saíram os estaladiços nem perfeitos, mas saíram bastante deliciosos, e eu recomendo a todos que experimentem, fazer assim umas coisas ao vosso gosto, umas coisas loucas. Contem sempre que à primeira não vai sair bem, mas à medida que vão experimentando e controlando as condições, vão conseguindo, vão conseguindo. O que é que eu preciso agora? Isto já se pode esgotar. Eu não deixei nada para trás, deixei, já não me lembro, acho que não. Se deixei já fiquei sem essas coisas, tipo aqui, não. Não. Vamos àquela parte então. Estou a ficar com fome muito depressa. Andava a fazer tochas também. Será que já as pus todas? Ou não fiz? Não, fiz poucas. Vamos fazer mais tochas. Desfiou-se uma letra. Vem cá, escolete. Desfiou-se uma letra. Vem cá, escolete. Desfiou-se. Desfiou-se. Vamos ver se é desta. Que eu não morro. Ah, consegui. Preciso de uma picaxe nova. Isto é o que? Um spawner de esqueletos. Não vou deixar ficar. Ah, tanta coisa boa. Que maravilha. E aqui? Mais coisas boas. Que calças tenho? Não sei de calças e chapéu. E já posso fazer mais qualquer coisa com esta leather. Não vou gastar leather para já. Vou fazer uma... O que é que era? O que era? O que era? Tochas. Agora preciso de paus. Agora tenho tochas. Isto sai. Isto vem para aqui. Isto vem para aqui. As coisas que não interessam. Para já sei. Isto não interessa. Isto não interessa. As armas especiais. As armas especiais. Prefiro usá-las quando estiver a rasca. Ladder. Vou ficar com as ladders. Os blocos. Vou aplicar com eles. Iron shovel. Não. Sim. Preciso de... Madeira. Não tenho mais madeira. Vá lá. Madeirinha. Não há madeira. Bottle of the Chanting. Preciso de madeira. Preciso de madeira. Preciso de madeira. Preciso de madeira. Veja. Vou retorcer mais um bocadito. Pesos de madeira. Pesos de madeira. É isso que a gente quer. Talvez mais uma. Um pedaço de madeira. Ah... Aqui. Remachado. Memachadinha. Rapidamente. Rapidamente porque eu quero ir à aquele setio mais a que lá estava ali à frente. Aquele sítio que estava cheio de lava, assustador, darei-me só de pensar, darei-me. Hummm... Aproveito e faço agora um par de picaqueles umas 3... ...a fazer com isto? Não, claro que não. Os zombies ali na sua armadilha aparecerem. Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem, esta também já está quase. Ora bem, está tudo? Está, esta também está quase, está tudo. Vamos lá, vamos lá, Ventura, vamos lá, vamos lá. Acho que é este Boomer Castle. Mesmo assim podia levar mais tochas, pá. Mais umas tochaszitas. Gelatina mortífera. Gelatina, trem, trem, qual é que era? Trem, trem, trem. Acho que é uma que ainda existe agora. Não diz mal, trem, trem. Meu Deus. Publicidade a doces com tanta insinuação. Coisas indecentes. Coisas indecentes. São divertidas. A gente às vezes preocupa-se tanto com as... ...com as aparências... ...que não se divertem realmente e não fazem aquilo que... ...para o que fomos criados. ...que é a festa. Fomos criados para a festa. Ok amigos, vamos a isso. Depois desta longa... ...parte... ...de inacção. Vamos partir à aventura. Vai ser um espetáculo. É pá, eu sou feito para a aventura. Eu e a aventura. Marcha mais uma. Vamos a isso. Havia aranhas. Virem daqui. Virem daqui. E só só... Malandrespa. 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 Eles conseguem subir a escada. É fantástico. Tem de ser o saltinho. Não preciso não alimentar. Vamos ver como é que vai ser, agora preciso das botas, vou lá a mão segundo, isso, pôr aqui mais mãozinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois lá está, a poçãozita, estava de certo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos mal. Vamos lá. 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 Ah, era medigilhas. Pô, isto é o que faltava agora. Não consigo correr. Não consigo. Ah, tem que ser que um spawner. Deixos. Explique-me-te com isso. Explique-me-te com isso. Preciso de espadas. Onde é que vieste? Espero que este tenha vindo por aqui. Foi por ali e depois foi para aquela sala. Espadas. Dois, três. Isto vai embora. Preciso de mais espadas. Às seis. Ah, ah, não tenho espaço. Isto não preciso. Isto vou comer. Pois. Estou. Ah, ah, ah. Já sei que as espadas. Pronto. Estas vão para aqui. Estas vão para aqui. Estas vão para aqui. Estas estão sempre cheitos de estar preparado. E então, e mais, e mais, e mais, e mais. E por aqui, mais umas coisas que eu não vou usar. E vamos a isso. Olha, tem uma escada que até dá um certo jeito. E aí, olha, tem uma escada que eu não vou usar. E aí, olha, tem uma escada que eu não vou usar. Estou convicto em passar aqui. Ah, será isto? Dos bichos. E que cabe ao que fosse. Ok, coragem. Vai me rebentar com os baús que estão ali. Provavelmente. Por que é que não podemos ser todos amigos? Trabalhar todos para um bem comum. A vez andamos aqui à cacetada. Ah, foi tudo de pulsar-se. Ah, foi tudo de pulsar-se. Vem aqui. Ah, foi tudo de pulsar. Isto não é um bom sítio. Ok. Acabem isso. Bicho, bicho, bicho. Correu tudo bem. Correu tudo muito bem. Ok, esta é de bicho. O que é que eu tenho agora, Hunger? Eu posso... Eu posso lidar com isso. Como quem diz, eu aguento uma coisa. Abro-me cá. Por que é que veio um Creeper de ali? Desveu as escadas? Estava ali em baixo. É capaz. Uma espada dura. E ainda sabes lá de onde? Ok, isto foi um bocado a Rei. O que é deles? Não sei que eles andem aí. Seria interessante andar em as partes. Isto também ainda sobrou. Badeira, escadas. Ender. Isto não é uma boa altura para dar a fazer isto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. developments aqui. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Continuemos então a destruir spawners de xerox. Escondido-se nas paredes. Não, não é. 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 O outro. Não, não é. Não, não é. Coisinha desagradável. Ora bem. Eu sei que há aqui mais um destes. Portanto, não encontro. Ah, sempre a mesma coisa. Não, não é. Hoje vou quase morto. Que normal. Vou andar um bocadinho para trás. Recuperar. Não preciso disto. Talvez disto. Transformar isto em madeira. Oh, é outra madeira. Então vou entrar mais tempo aos... Mais, está tudo. Isto já se pode juntar. Isto por aqui. Ah, vamos... Ops. Eu acho que tinha outra notinha. Vamos a isso. Eu acho que já disse vamos a isso mais do que uma vez. Portanto, quando eu digo isto é porque está na altura da ação. Olha ele a dar-me peções. Eu quero que eu tenha peções. Outro. Ia jurar que tinha. São muitos. São muitos mesmo. Este é uma aranha normal. Que não é veneno. Pânico. 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 Ok. Já deve estar. Tudo em ordem. Eu aqui já estive, não é? Já. Ele vê-me? Não. Wildfire. Center of Chaos. DF Cup. Nice. Ok. Ok. Já foi bom. Já foi muito bom. Ui. Ui. Muita coisa. Aquele terreno também não é muito bom. Porque é muito acidentado. Desbracado. Vou tentar avançar mais um bocadinho. Partir mais uns spawners. Sopr Digna. 0. Colocir. 3. 1. F2. 1. E vou morrer. E morri mesmo. Vou lá buscar as minhas coisas. Estou a fez pensar em pôr a cama lá ao fundo. Já estou contente com o avanço. Já foi fixe. Já posso ir ao chefe, chefe? O trabalho de hoje está feito. Esperanto não as aranhas à minha espera. Era que níveis atrapados. Caiu lá para baixo. Ai, que engraçado. Ah, muito engraçado. Bem, tenho duas coisas importantes, que é comida. E não há nada que eu não consiga substituir agora. Há algumas coisas, um bocado mais importantes. Tipo, aquela espada de diamante vai à vida. Geralmente são as coisas que vão à vida. São as coisas de diamante e tal. Ai, que sorte. Vou pôr isto ali no vaú. Não vou levar o diabo de selas. Isto está. E mais. Isto também pode vir para aqui, aliás. E mais. Tenho aqui muitos destes. Estes não servem para nada. Estes não estou a usar para já, mas posso levar. Pode ser de ser feito. Golden Sword. É. String. Muitas setas. Muitas setas. Sim senhor. Está-se a compor. Agora vou fazer assim. Havia outra armadura que eu deixei aqui, não é? Ah, não. Deixei em outro sítio. Ou perdi. Na nova. Acontece. E tanto. Bem, acho que vou parar por agora. Já foi muita ação. Muita ação. Vou-me estacionar por aqui. Obrigado por me acompanhar, amigos. Um abraço.